Música Iniciamos hoje o nosso período de dias de formação com o Fundamental 1. Essas turmas são as turmas 31 e 32, terceira série da manhã. Agora fizemos um pequeno percurso com as crianças com o objetivo de eles identificarem as diferenças de sons do colégio, na cidade onde eles estudam e aqui. Aqui eles têm oportunidade de ouvir o som da cigarra, ver eventualmente um esquilinho passando por aqui e eles começam a perceber a diferença. O tema deles hoje que nós vamos trabalhar intensamente é o mundo que sonho para mim. Música Música